Faltando apenas o Hallmark, vamos ao pulo de partida, terceiro páreo do programa. Atenção, oi dada a partida para o terceiro páreo do programa, Hallmark vai tomando a primeira colocação, Iberstar avança lá por fora, vai passando para a segunda, Intergaláctico próximo em terceiro, Mr. Cowboy ganhando terreno em quarto, North Face em quinto, Firestar em sexto, os animais vão da primeira para a segunda metade da reta oposta na ponta, Hallmark mantém o corpo escasso, Iberstar lá por fora em segundo, Mr. Cowboy passou para terceiro, North Face para quarto, Intergaláctico pelos paus em quinto, na última colocação vai atuando o Firestar, os animais vão terminando a reta oposta, entram pela grande curva e o Hallmark mantém o corpo inteiro, Iberstar avança lá por fora junto aos paus, Intergaláctico e o Inter serem quarta aberta, o Mr. Cowboy pisaram os 700 e o Hallmark mantém meio corpo e o Iberstar avança por fora e o Mr. Cowboy passou de golpe para terceiro, contorna a curva de chegada e entram pela reta final a 600 do vencedor, o Hallmark é o ponteiro e o Iberstar tenta encurtar por fora com o Mr. Cowboy cá por fora e lá por dentro o Intergaláctico vão pisando a seta dos 300 do vencedor, o Hallmark aí tentando se defender do Mr. Cowboy que vem muito forte por fora, o Mr. Cowboy avança por fora, botou do lado o Hallmark e o Mr. Cowboy, obrigando pela primeira agora, o Mr. Cowboy dominou, sacou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem lá por dentro, Hallmark em segundo, na ponta, Mr. Cowboy, lá por dentro o Hallmark em segundo, o Vurruzão a faz de avinal, primeiro o Mr. Cowboy, segundo o Hallmark, depois o Norface ou o Iberstar até os demais, vamos aguardar pra cá. Tchau.